Glória! Aleluia! Ah, levante suas mãos ao Senhor e agradeçam Digo obrigada Senhor Obrigada porque a tua palavra diz nunca te deixarei Jamais te desampararei Eis que estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Não vos deixo órfãos Mas vos envio o Consolador O Paráclitos Que estará te ensinando todas as coisas O meu Espírito Santo está convosco Ah, o Senhor é por nós Quem será contra nós? O Senhor, o Senhor, o Senhor Ele está conosco todos os dias Em todos os lugares, em qualquer momento Podemos segurar nas mãos do Senhor Podemos descansar Podemos confiar no seu cuidado, na sua proteção A palavra diz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Descansará Vamos dar as nossas mãos Este novo cântico, meu querido, nós vamos gravar no dia 15 Você talvez ainda não tenha ouvido Mas nós queremos deixá-lo como mais um presente no seu coração Em nome de Jesus É o Salmo 91 Você vai pra casa Você vai pra casa, pra sua cidade, pra sua igreja É firmado nessa verdade Amém Senhor, tu és minha esperança És o meu refúgio És o meu refúgio Minha segurança Quando ao meu redor Quando ao meu redor A inimigo sem fim Posso estender as mãos Posso estender as mãos E segurar em ti Senhor, tu és minha esperança Senhor, tu és minha esperança És o meu refúgio És o meu refúgio Minha segurança Quando ao meu redor A inimigo sem fim Posso estender as mãos E segurar em ti Nas tuas promessas Na tua palavra No teu amor por mim Quem nunca me deixa só Nas tuas promessas Na tua palavra No teu amor por mim Quem nunca me deixa só Nas tuas promessas Eu posso descansar E sobre as tuas promessas Mal algum me alcançará Tu és minha esperança Ó Altíssimo Livra-me, Senhor Pois a ti Eu posso descansar Eu posso descansar Quando ao meu redor Eu posso descansar E sobre as tuas promessas Eu posso descansar E sobre as tuas promessas Eu posso descansar E sobre as tuas promessas Mal algum me alcançam Tu és minha esperança Tu és minha amor Eu posso descansar Eu posso descansar Eu posso descansar Tu és minha esperança Tu és minha esperança Tu és minha esperança Ó Altíssimo, livra-me Senhor, pois a Ti me apeguei com amor, Tu és minha morada. Ó Altíssimo, livra-me Senhor, pois a Ti me apeguei com amor, pois a Ti me apeguei com amor, pois a Ti me apeguei, eu Te amo, Senhor. Eu Te amo, Jesus.